Salve, salve minha gente, boa noite, boa noite. Mais uma apresentação do canal OdontoMoney aqui. Estou muito feliz que você esteja junto comigo mais uma vez. E lembrando que a gente está aqui para mostrar o que a tecnologia e a técnica odontológica pode fazer para a gente, para a gente melhorar a nossa odontologia, a nossa profissão dentro do consultório. Hoje esse é um programa gravado, que a gente está mostrando um caso clínico de prótese e protocolo com uma maneira um pouco diferente de abordar um arco superior para a construção dessa reabilitação oral para essa paciente. E a gente está gravado porque hoje a gente está participando do Ciorge, do 24º Ciorge, aqui no Rio de Janeiro, e a gente está um pouco atrapalhado com a questão do horário. Então a gente não está conseguindo apresentar isso ao vivo como normalmente a gente faz. Mas eu faço questão de que você esteja junto com a gente, acompanhando esse caso clínico. Deixe aqui no chat as suas perguntas, os seus comentários sobre o caso clínico, que eu certamente vou poder responder para você e fazer com que a gente possa bater o papo, ter essa interação com esse caso clínico, que é muito legal, que é muito interessante. Então se você está aqui com a gente e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e fica com a gente aqui no canal Odontomani, que toda quarta-feira às 20 horas temos novidades da odontologia para você, com convidados, que tem muita coisa a dizer para a gente aqui sobre a nossa odontologia, sobre como a gente pode crescer a nossa profissão e fazer com que a gente possa se divertir trabalhando e ter mais rendimentos no nosso consultório frente aos pacientes que a gente está querendo atender. Lembrando que no final da apresentação eu tenho uma surpresa para você que diz respeito ao aniversário prótese implante. O curso de prótese sobre implante online, que está fazendo agora há oito anos, tem uma oferta muito legal para você que fica até o fim dessa apresentação. Então fica com a gente que eu vou mostrar um link que você não vai querer perder a respeito do curso prótese implante, o curso online de prótese sobre implante. Então é isso aí, espero que você goste desse caso clínico e não se esqueça de ficar até o final para a gente dar uma surpresa de aniversário para você, ok? Então, boa aula, qualquer coisa, manda dúvida, manda um comentário aqui e curte o canal e fica com a gente, legal? Muito bem, então o caso clínico aqui de prótese protocolo do arco superior, a paciente chegou com uma situação de doença periodontal avançada no arco superior e no arco inferior, ela deu prioridade para o trabalho ser realizado no arco superior e assim a gente fez. Então a situação clínica, quando ela chegou, uma prótese removível posterior, alguns dentes sendo condenados, indicados para a exodontia, como a gente vê aqui. Então, esses elementos anteriores foram removidos, os molares, o incrível que possa parecer, eles foram mantidos, eles estavam com um grau de mobilidade bastante favorável, ou seja, a gente resolveu usá-los como uma referência para a reabilitação posterior deles de outra forma, conjugando com a prótese sobre implante que a gente vai prestes a realizar. Então, aqui, mais uma vez, uma foto de perfil da paciente, a gente vê o comprometimento periodontal que a gente confirma aqui na radiografia panorâmica, e com isso a gente fez a indicação de implante e a remoção desses elementos que estavam ali. O primeiro passo que a gente adotou com o modelo de trabalho foi realizar o guia tomográfico a partir desse modelo, o guia feito com acrílico autopolimerizável e contrastes de gutapercha inseridos em pontos estratégicos dentro de cada elemento de interesse, e com isso a gente poder determinar se os implantes seriam adequados naquelas situações, e aí a gente vê o guia tomográfico acoplado, o modelo depois na cavidade oral do paciente ainda com os dentes presentes. Então, a gente está fazendo uma avaliação dessa situação do perfil do sítio ideal para o implante, e é evidente que a gente observa a necessidade de levantamento do seio maxilar um dos lados com esse corte tomográfico, e a partir do momento que a gente determina isso, a paciente passa por um processo cirúrgico de levantamento de seio, antes dos implantes propriamente ditos, a gente preserva o canino dela com a prótese imovível provisória, associada ao acoplamento osmolares, como eu falei, eles estão sendo mantidos, e com isso a gente tem uma prótese parcial provisória, sendo acoplada em três elementos, e dessa forma a gente pudesse fazer a instalação dos implantes de uma forma mais apropriada. Então, aqui as extrações dos elementos, ali a gente vê que acabou sendo feito o levantamento bilateral do seio maxilar, além de enxertos nas áreas anteriores, aqui a gente não vai se deter muito à parte cirúrgica do tratamento, mas a gente está vendo aqui como o caso pode ter sido realizado dessa forma, com a parte cirúrgica prévia antes dos implantes, depois a reavaliação tomográfica, depois o período de cicatrização do enxerto, e aí, a partir daí, a gente já determina como a gente quer fazer com que a futura prótese provisória sobre implante seja determinada. Então, a gente está vendo aqui isso, a prótese provisória em posição, depois da primeira fase cirúrgica, já com outro aspecto na questão do perfil, da foto de perfil com a prótese, e agora uma nova tomografia, uma nova avaliação da situação óssea do paciente, para que a gente pudesse fazer a inserção dos implantes, planejamento e inserção dos implantes. E assim foi feito. Então, como a gente está aqui trabalhando com a previsão de uma prótese protocolo, o guia tomográfico serviu para uma orientação, não necessariamente para que a gente fizesse a inserção dos implantes em sítios específicos para cada uma das referências de gutapérsia. A gente simplesmente fez a inserção dos implantes, mantendo o foco na prótese protocolo que viria a seguir. E aí os implantes instalados, já com cicatrizadores, nesse momento a gente começa a ver a não necessidade da manutenção do canino, que estava ali sendo aproveitado para suportar a prótese removível, e aí a gente remove o canino, coloca mais um elemento nele, o elemento suspenso no canino, depois da extração, e explora os dois molares para ajudar a reter e estabilizar um pouco essa prótese removível. Então está aqui a prótese removível, com reembasamento de resina acrílica, marcando os cicatrizadores sendo marcados na resina acrílica, para que a gente tenha noção exata de onde os implantes estão e como é que a gente vai fazer agora para os próximos passos. Então a gente está vendo aqui a prótese que foi reembasada com resina acrílica sobre os cicatrizadores. Agora a gente vai pegar essa prótese e vai fazer janelas de inspeção para a próxima fase que a gente vai executar daqui a pouco, que é o trabalho de captura dos uclas que vão ser acoplados a cada um dos implantes que a gente está vendo ali. Então os cicatrizadores vão ser removidos, a gente sabe evidentemente quais são as plataformas de implantes que a gente tem ali naquele sítio. E a gente selecionou aqui os uclas e a gente está fazendo aqui usando o método de um lado e depois o outro. Não fazer todas as capturas simultaneamente. A gente vê aqui que na foto a gente ainda tem o canino presente, antes da extração. A gente só removeu, nesse momento a gente só havia removido o núcleo que estava ali, por isso a prótese removível está podendo ser acoplada a essa situação. E aqui, numa visão lateral, a gente está ali corrigindo e vendo problemas ligados a ângulo, a questões de como é que a gente vai poder fazer uma boa captura desses elementos dentro da prótese removível que a paciente já tinha, que está sendo transformada em uma prótese protocolo provisório. Então vamos ver aqui. Estamos colocando três uclas. A perfuração na prótese provisória, removível, nos sítios correspondentes a esses uclas. Vamos lembrar que do outro lado a gente ainda tem a marcação dos cicatrizadores que não foram removidos ainda. A gente está usando um lado e depois vamos usar o outro. Então aqui a gente fez a perfuração dos três sítios para que essa prótese entre livre, completamente livre sobre os uclas metálicos. que vão servir como elementos de fixação da futura prótese provisória fixa sobre implantes. Então ali as cavidades foram construídas. A gente agora vai fazer o recobrimento com cera 7 nas cavidades para que a gente possa fazer a inserção. A gente está vendo aqui uma visão cervical dessa cera bloqueando a passagem da resina acrílica. Aí a gente vai fazer o preenchimento dessas cavidades com resina acrílica auto-polimerizável. Já que a gente tem as placas de cera, essa resina acrílica não vai ficar escorrendo, pingando pela superfície oclusal. A gente leva esse elemento, a prótese, para a boca e aí sim a cera vai ser expulsa juntamente com uma parte da resina acrílica que ainda está em fase arenosa. Ela vai ser expulsa, vai recobrir todos os uclas de modo que a gente possa manter essa polimerização acontecendo nesse momento para que a intenção seja realizada. Ou seja, a gente quer que os uclas fiquem fixados dentro da resina acrílica, embutidos dentro da resina acrílica. Então, a gente está ali removendo os tefões de obturação da parte interna do nosso ucla para que a gente possa ter acesso novamente aos parafusos de fixação desses uclas. Então, a gente está fazendo aqui a remoção, removendo algum excesso de resina acrílica auto-polimerizável e aí a gente faz, usa as janelas de inspeção para acrescentar um pouco mais de resina acrílica naquelas áreas para que a gente efetivamente tenha a colagem da prótese nos uclas. E aí, com isso, a gente faz o vedamento final e espera a polimerização. A polimerização aconteceu, a gente vai remover esse lado através do desaparafusamento da prótese. A prótese vai sair, a gente vai ter ali alguma coisa para corrigir, como a gente está vendo aqui. Vamos lembrar que o canino ainda está presente. A gente está vendo ali os três uclas que foram capturados naquelas áreas da prótese removível parcial. E agora a gente vai fazer, a gente aqui, uma visão oclusal, e agora a gente vai fazer a próxima etapa, que é a perfuração ou a escavação dos outros elementos. A gente está vendo aqui, uma grande janela foi aberta ali, para que a gente possa fazer o mesmo procedimento, fazer a fixação dos uclas em cada um dos implantes, como a gente está vendo aqui, experimentando e aparafusando a prótese da paciente do lado que já foi concluído, no quadrante um da paciente. E agora a gente está vendo ali os uclas atravessando as cavidades, como a gente queria, para que não haja nenhum tipo de contato desses uclas com a prótese da paciente. Então, com isso, a gente está vendo esse acoplamento que está ok. A gente agora vai fazer o mesmo procedimento de acréscimo de resina acrílica autopolimerizável, os uclas vão ser capturados, claro que a gente vai fazer, ou vai causar uma grande alteração, principalmente da face vestibular da prótese removível, que era da paciente que ela estava usando antes de todo esse procedimento começar. Como a gente está vendo aqui, o quadrante foi bem alterado, o quadrante 2 da paciente foi bem alterado, a gente teve que remover dentes, etc. porque os uclas estavam interferindo com esse posicionamento desses dentes, a angulagem deles, mas tudo bem, a gente vai reconstituir tudo isso da forma adequada, através de resina acrílica também, tudo isso com o laboratório sempre ao nosso lado, para poder facilitar um pouco esse trabalho. E, dessa forma, adiantando um pouco o processo, como a gente está vendo ali, o quadrante 2 já foi recuperado, através de acréscimo de resina e escultura, e, com isso, a paciente sai com o trabalho fixo sobre implantes, um trabalho provisório, que a gente pode considerar como sendo um protocolo provisório sobre elementos chamados de uclas, que estão parafusados diretamente no topo da plataforma do implante. Então, a gente está vendo aqui o trabalho instalado, a gente vê que ele ainda exige algum capricho, e está vendo que ainda é uma situação um pouco mais grosseira, mas que dá, eventualmente, para o paciente conviver com isso, e a gente ir ajustando ao longo das próximas consultas. A gente há de convir que um procedimento com esse demora um tempo, para que a gente faça tudo isso que a gente mostrou em poucos minutos, mas a gente sabe que o paciente pode conviver bem com isso, ele quer, realmente, naturalmente, ele quer uma prótese fixa, e, com isso, a paciente sai desse jeito do consultório, depois dessa consulta longa, mas que dá para ela uma satisfação de ter, agora, um trabalho fixo sobre os implantes. A partir do momento que a paciente conviveu com essa prótese removível, e que está tudo ok com ela, em relação a condições de higiene, de como ela pode estar precisando ou não de alguns ajustes, a gente parte do princípio de que a prótese está adequada, para que a gente possa considerar ela boa, como um parâmetro para a nossa prótese definitiva, e assim a gente foi fazendo com essa paciente. Então, essa própria protocolo provisória está ali, a gente finalizou como eu mostrei, e, nesse momento, a gente vai fazer um procedimento que não está muito dentro dos padrões que a gente conhece, mas, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma moldagem da prótese, uma moldagem da prótese, utilizando uma base pesada, um elastômeno de base pesada, apenas, para que a gente possa capturar a prótese inteira, e a prótese inteira, ela vai ser, pode ser considerada como uma grande moldagem de transferência de uma prótese parafusada, sendo que, ao invés de a gente utilizar elementos individuais como transferentes de moldagem montados em cada um dos implantes, a gente está usando a própria prótese como um transferente de moldagem. Então, vou mostrar para vocês como é que é isso. A prótese que foi moldada, foi removida da boca, e agora a gente pode chamar essa prótese, agora vou estar indicando aqui com o mouse, a gente pode estar chamando essa prótese de uma prótese que é um transferente de moldagem. A prótese é o transferente de moldagem, como eu disse. Essa paciente, ela tem ali os implantes expostos, e ali a gente tem uma base pesada onde a gente fez a moldagem da prótese propriamente dito. Então, a prótese é o transferente de moldagem. O que a gente vai fazer agora? A gente tem a prótese na mão, a gente removeu a prótese da cavidade oral do paciente, a gente pegou a prótese e aparafusou todos os análogos de implantes que a gente tem para aquele caso. Então, ao invés de a gente ter vários transferentes de moldagem, repetindo, a gente tem aqui um grande transferente de moldagem que é a própria prótese. E todos os análogos foram acoplados a ela. O que a gente vai fazer com esse conjunto prótese mais análogos? Vamos inserir dentro da moldagem base pesada que a gente fez. Então, como eu disse, seguindo o preceito de uma moldagem de transferência, de uma prótese aparafusada, a gente está fazendo um sistema misto de moldagem, de moldeira fechada, que é o que a gente tem aí. Essa moldeira, uma moldeira fechada. Fizemos a captura, a moldagem da prótese como um todo, removemos a prótese da cavidade oral do paciente, colocamos sobre essa prótese os nossos análogos e agora a gente vai fazer a gengiva artificial antes da confecção do modelo de trabalho. Então, a gengiva artificial foi aplicada naquela moldagem, o gesso foi vertido e agora a gente tem a prótese da paciente como um grande transferente de moldagem junto com o modelo que a gente acabou de confeccionar. Ora, se a gente considera que os úclas estão bem aplicados e adaptados à boca do paciente, aos implantes que o paciente tem e que a gente fez a transferência de todos esses implantes através da própria prótese, a gente tem que considerar que junto com a gengiva artificial e outras referências, a gente passa a ter um modelo de trabalho bastante fiel para que a gente possa trabalhar e fazer o trabalho final da prótese protocolo usando a prótese da paciente como um parâmetro. É claro que para isso tudo acontecer, a paciente fica aguardando um tempo na sala, na recepção, na sala de espera, na sala de repouso para que ela possa daqui a pouco sair com a sua prótese protocolo provisório do consultório e ir para casa. Ela aguarda um pouquinho. Então, a gente está aqui com um modelo de trabalho feito. Nesse momento, a gente vê os análogos de implante e a gengiva artificial. a gente tem ali a referência de alguns elementos de cicatrização acoplados a alguns dos implantes para que a gente possa fazer a próxima etapa clínica. Ou seja, nesse momento, nesse dia, a paciente foi feita a moldagem dos implantes, a transferência dos implantes, a paciente foi embora para casa com a prótese protocolo e agora a gente está com um modelo de trabalho e a gente precisa articular esse modelo de trabalho. Então, no laboratório, o laboratório vai fazer o acoplamento de alguns cicatrizadores. Esses cicatrizadores vão servir para que a gente faça uma goteira de resina acrílica porque a gente está transformando essa goteira de resina acrílica num plano de cera para que a gente possa fazer os registros intermaxilares. Então, esses registros intermaxilares vão estar ali justamente para facilitar que a gente faça o registro. Então, a gente está ali com o nosso plano de cera acoplado sobre cicatrizadores. esses cicatrizadores servirão para uma retenção para essa goteira e aqui a paciente vai fazer justamente uso desse plano de cera para que a gente possa fazer os registros todos que são necessários. Linha de sorriso, linha de canino, todas as referências, linha média, todas as referências que a gente precisa para poder registrar e poder fazer com que o articulador possa corresponder a articulação da paciente. Todas as linhas de referência foram executadas e aí a gente volta com o nosso modelo de trabalho para poder fazer uma matriz de silicone que a gente costuma chamar de borrachão. A gente faz o borrachão para poder ter uma referência dos elementos dentários da prótese removível, que é a nossa referência e aí a gente vai fazer com que todos os fatores mais importantes para a montagem dos nossos dentes da prótese protocolo possam estar ali perpetuados enquanto a paciente está com a prótese removível dela. Então a gente está vendo ali o borrachão, o índice de silicone removido depois de tomada presa sobre a prótese protocolo provisória, que agora está no modelo, removemos a prótese protocolo provisória, está ali mais uma vez o guia de silicone montado, agora sem a prótese. E aí a gente tem as referências todas como a gente quer fazer com que essa prótese protocolo definitiva possa ser realizada. Usando então a guia de matriz de silicone como referência, a infraestrutura metálica ela vai ser confeccionada, não vamos entrar no detalhe aqui da confecção dessa infraestrutura, mas está aqui sendo feita respeitando os limites vestibulares da paciente, graças a essa referência que a gente tem do guia de silicone. Então a gente está vendo todas as referências para a gente ter um espaçamento adequado para a resina acrílica que vai ser acoplada, que vai ser acrescentada a essa infraestrutura juntamente com os dentes de estoque para que a gente possa fazer a prótese protocolo. Então a gente está vendo aqui no detalhe a infraestrutura com os parafusos acoplados aos análogos de implante, a superfície oclusal dessa estrutura e a área cervical da estrutura metálica. Mais ali algumas fotos do perfil e mais uma foto oclusal, uma foto vestibular, o aspecto geral da infraestrutura metálica. Uma prova clínica, claro, que a gente quer que haja a completa passivação, essa infraestrutura tem que estar bem passiva sobre os implantes. Então a gente está fazendo isso nesse momento e avaliando, vendo se está tudo ok com esse acoplamento e adaptação. Partindo então para o laboratório mais uma vez, a gente vai ter a montagem dos dentes de estoque. Essa montagem dos dentes de estoque vai estar correspondendo também àquela matriz de silicone que a gente viu. E tudo vai ser feito de acordo com os melhores preceitos de estética e função que a gente quer dar para o paciente. Então a partir do momento que a gente está com isso realizado, a gente vai para a prova clínica, vai fazer as avaliações. Nesse caso, a gente pode se dar ao luxo de não precisar fazer a fixação de todos os parafusos dessa prova, porque dá muito trabalho. Além de, além de, é claro, a gente nesse momento teria que fazer a perfuração dos dentes de estoque. Não interessava fazer isso nesse momento. E com um parafuso e com um bom acoplamento, a gente pode fazer a checagem clínica e a avaliação dessa prótese ainda montadas em cera, dos dentes montados em cera. Tendo a aprovação da paciente na questão estética, fonética, oclusal, embora precária o ar protagonista da paciente, que ela não queria fazer nesse momento, a gente dá por aprovado esse momento clínico de prova e com isso o trabalho volta para o laboratório. Aí sim que ele vai sofrer a acrilização, as perfurações de acesso aos parafusos de fixação vão ser realizadas e com isso a gente vai estar ali com a prótese quase pronta, pronta para ser instalada sobre os implantes. Então, vários aspectos de visão, a gente vê ali na área do molar, no quadrante 2, houve um pequeno acesso pela superfície vestibular, não há problema específico sobre isso. Aqui a visão vestibular anterior, a base da prótese já acrilizada, já com o acabamento feito e ali o outro detalhe da superfície palatina com os núcleos sendo evidenciados ali que vão estar acoplados aos implantes. A instalação clínica da prótese definitiva a gente vê aqui e a finalização com a vedação dos elementos. Aqui a gente teve um problema com slides, mas dá para a gente ter uma boa noção de como a prótese está se comportando. E eu, finalizando, agradecer a todos os profissionais que participaram dessa nossa empreitada que durou alguns bons meses. A fase cirúrgica foi desenvolvida pelo meu amigo Miguel Monteiro de Carvalho, Filho e também pelo meu grande amigo Lúcio Macedo Menezes Filho. A fase protética clínica foi feita por mim e o laboratório de prótese que participou de todo esse processo foi o do Renan Bella, o RHB, aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu voltar para vocês aqui. Para quem estiver interessado em conhecer mais o que a gente faz no curso Prato Implante, vamos lembrar que a gente tem agora o aniversário do curso Prato Implante. Então não saia daí que eu acho que eu tenho uma oferta muito legal para fazer para vocês. Então a gente vai fazer isso hoje porque a gente quer promover o curso Prato Implante para quem ficou aqui até o final, para quem está interessado em se aprofundar um pouco mais na prótese sobre implante, eu quero dar esse presente para vocês hoje, para quem participou aqui até o final como eu prometi lá atrás, lá no início da nossa apresentação. Então hoje a gente está nessa época, julho e agosto, a gente está fazendo oito anos que o curso Prato Implante está no ar. A gente está fazendo uma comemoração muito bacana porque há oito anos atrás, em 2011, a gente colocou esse curso no ar. Mas aí, você que está interessado em fazer o curso Prato Implante, que você já visitou o site, já está por dentro do que a gente está mostrando lá, a gente pode se aprofundar um pouco mais porque é como a gente costuma dizer, a gente tem uma possibilidade de mostrar nas nossas apresentações no canal Doutor Money, um pouco do que a gente faz tanto no aspecto de técnica odontológica quanto no aspecto de fazer com que a tecnologia esteja ao nosso lado. Então essa é a finalidade do canal Doutor Money e a gente está juntando o canal Doutor Money hoje com o curso Prato Implante. Então a gente está fazendo isso, mostrando para vocês a possibilidade de aprofundamento do nosso trabalho em Prato Sobre Implante. Então quem estiver interessado eu vou mostrar uma oferta muito legal para vocês. Lembrando que a gente está fazendo oito anos que a gente hoje só mostrou uma pontinha do iceberg para você e esse presente para vocês vai fazer parte do arsenal clínico de vocês a partir de agora. Porque o que a gente quer fazer é que qualquer dúvida que haja em relação ao curso Prato Implante nas nossas mais de 20 videoaulas, mais de 200 páginas de textos escritos, casos clínicos, testes e exercícios para que você possa sedimentar bem o conhecimento. Então isso vai fazer com que você possa se desenvolver cada vez mais e não precisar mais fazer com que o paciente que é seu seja encaminhado para o outro consultório e você perder os rendimentos daquele trabalho que você poderia fazer se estivesse realizando a Prato Sobre Implante para esses pacientes. Então o nosso curso Prato Implante ele é feito com essas demonstrações em manequins que a gente faz. Toda a sequência clínica como a gente viu hoje parte da Prato Protocolo e a gente tem também a gente mostra também os componentes protéticos que você vai poder utilizar para cada uma dessas fases. Então todos os componentes protéticos e por que a gente está utilizando esses componentes protéticos vão ser mostrados durante o nosso curso o nosso curso online. Então no final do nosso trabalho a gente vai ter a possibilidade de construir próteses próteses no arco superior que é o dentado parcial e a gente vai construir uma prótese cimentada uma prótese uma prótese cimentada de três elementos uma prótese cimentada em região estética e uma prótese aparafusada no quadrante 1. Então a gente vai cobrir aqui três próteses parciais fixas diferentes para o arco superior redentado parcial. E no nosso modelo inferior a gente vai ver com mais detalhes de cada passo a passo que a gente vai utilizar para essa finalidade. Então está com dúvida num passo vai lá e usa o curso usa os vários segmentos do curso e os casos clínicos que a gente tem para mostrar para aprofundar um pouco mais esse conhecimento. E também a gente vai cobrir dois aspectos interessantes das próteses de sobredentaduras um pelo aspecto de retenção através do sistema O-Ring e outro através da retenção do sistema barra clipe no modelo ou no manequim diferenciado que é esse manequim com dois implantes Então aqui a gente tem quatro implantes e aqui dois implantes A gente nesse momento a gente está fazendo uma oferta especial para o curso básico o curso que não leva os manequins mas é para você experimentar esse curso básico e se quiser fazer depois o curso prático com os manequins a gente vai disponibilizar também com preço valor especial que a gente está fazendo hoje Então hoje a gente tem três planos de ensino o plano básico que é apenas teórico e o plano Expert Premium que a gente tem a parte teórica online exatamente igual com o mesmo conteúdo mas a gente tem a parte prática com manequins e aí hoje a gente está fazendo no aniversário do Próximplante curso básico o teórico prático online o preço normal o preço normal do curso prático digo do curso básico Próximplante é esse que a gente está vendo aqui quem for ao site agora está vendo esse valor sendo praticado lá se você quiser ter acesso a um ano de acesso a gente está aqui com esse valor de 12 parcelas de 77 e 65 se você quiser acesso a três anos três anos para poder tirar dúvidas visitar novamente o curso ver as nossas atualizações que a gente faz sempre ver novos casos clínicos novos convidados que a gente vai fazer então a gente tem aqui aplica um valor de 87 12 parcelas de 87 e 39 mas hoje quem estiver aqui até agora quem está aqui é muito muita vontade de fazer o curso Próximplante para quem ficou até esse final eu estou oferecendo esse bônus de 30% em que a gente vai fazer três anos de acesso por 12 parcelas de 63 e 4 centavos 63 reais e 4 centavos então de 12 parcelas de 87 por 12 parcelas de 63 30% de desconto para quem quiser fazer e aproveitar essa oportunidade eu vou deixar aqui para vocês esse link que está escrito aí e eu vou fazer também eu vou apresentar para vocês aqui a mesma oferta que eu quero que vocês vejam agora quem tiver ainda aí no aguardando o curso Próximplante a gente está aqui oferecendo os 30% de desconto para as pessoas que estão aqui até agora eu tenho 5 vagas apenas 5 vagas apenas a gente vai com isso poder oferecer para vocês quem tiver interessado corre lá agora que a gente vai deixar por pouco tempo essa oferta para vocês para vocês poderem aproveitar e quem quiser fazer o curso Próximplante aproveitar hoje no dia do no dia do que a gente está levando para que vocês possam ter esse acesso ao curso completo o curso básico teórico por 3 anos apenas por 12 parcelas de 63,04 centavos então quem tiver aí quem tiver aí querendo fazer isso desejando o curso Próximplante aproveita hoje a gente vai deixar por mais uma hora essa oferta no ar depois que acabar aqui a nossa apresentação então aproveita lá se você quiser e não deixa não deixa passar essa oportunidade porque é uma oportunidade de ouro para poder fazer o curso Próximplante legal? deixa eu ver aqui deixa eu passar deixa eu passar a câmera para mim legal estamos aqui de volta então para quem tiver interessado quem souber de alguém que esteja interessado em ter essa oferta aproveitar essa oferta do curso Próximplante manda a brasa manda o link para essa pessoa faz você a inscrição no curso aproveita porque a gente tem muita informação lá no curso Próximplante vai ter muito mais comemorando oito anos de estrada estou muito feliz de estar comemorando e quero que você comemore junto comigo aproveitando o que a gente tem de informação lá beleza gente? então obrigado pela presença de todos quero agradecer quem está aí agora quem vai ficar aí no replay também quando a gente estiver apresentando o replay por pouco tempo e lembrar que toda quarta-feira às 20 horas a gente tem a nossa live do canal Dr. Money e a gente está podendo fazer com que a tecnologia possa estar junto da gente cada vez mais junto com a técnica odontológica fazendo a nossa odontologia crescer cada vez mais com mais informação aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de usar essa máquina aqui a internet e a comunicação online para que a gente possa difundir mais conhecimento então se você ainda não curtiu a nossa página o nosso canal do Dr. Money no YouTube vai lá curte o nosso canal e clica no sininho para poder fazer uso das notificações quando a gente tiver vídeos novos para apresentar beleza? obrigado a minha participação deixa eu ver quem é que está ainda aí está aí o Henrique a Anaama beleza? então é isso gente obrigado até a próxima um grande abraço para todos tchau tchau